É putaria novinha Eu tô meio chateando Que o DJ menor Tá famoso pra caramba É no baile do Elipa Que elas ficam animadas É no baile do Elipa Que elas ficam animadas Seita, quica Joga o bumbo na bumbo na bumbo na bumbo na bumbo na vara Seita, quica Joga o bumbo na vara É no baile do Elipa Que elas ficam animadas É no baile do Elipa Que elas ficam animadas Quica, seita Joga o bumbo na bumbo na bumbo na bumbo na bumbo na vara Quica, seita Joga o bumbo na vara Que novinha é essa? Que novinha treinada Que novinha é essa? Que novinha treinada No baile do Elipa Joga o bumbo na vara No baile do Elipa Joga o bumbo na vara É putaria novinha Vai! É no baile do Elipa Que elas ficam animadas É no baile do Elipa Que elas ficam animadas Seita, quica Joga o bumbo na bumbo na bumbo na bumbo na bumbo na bumbo na vara Quica, seita Joga o bumbo na vara Que novinha é essa? Que novinha treinada Que novinha é essa? Que novinha treinada No baile do Elipa Joga o bumbo na vara No baile do Elipa Joga o bumbo na vara É putaria novinha Vai! Tudududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududud